Bom pessoal, estou aqui com o Media Box da Century, isso aqui é o Smart C5. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como adicionar satélite e fazer a busca de canais. No caso eu vou adicionar o satélite Star One C3, que não vem configurado no aparelho, e fazer a busca. Vale também para outros modelos de Media Box da Century. Aqui ele está sem nenhum canal, a antena já está apontada para o satélite C3. Então eu vou no menu do controle remoto, e aqui eu vou em satélite, aperto ok, e a senha aqui é 000. No caso aqui apertar só um 0 e ok também já vai. Aqui aperto ok, vai aparecer essa lista de satélites aqui. Repare que o satélite C2 não tem aqui. Ok, para fazer a busca cega pode usar qualquer satélite, mas eu vou adicionar para ficar mais bacana aqui. Ok, aperto o botão amarelo, está aqui embaixo, adicionar, controle remoto. E ali adicionou, Nilsat 3, banda C, monoponto que o LNB que eu uso. No caso eu estou usando a chave de sec, está na porta 4, então eu tenho que colocar a chave de sec. Se não estiver usando, não precisa preencher aqui. Aqui você vem com o botão volume, para renomear o satélite, colocar o nome. Como é o C3, vou colocar aqui só o C3. Restorante C3. E aperto o ok. Apertou o ok, ele vai estar ali, ó, C3. Aperto o botão voltar. Deseja salvar as alterações, coloca o ok. E ali está o satélite C3. Para selecionar ele, aperto o botão verde. Selecionou o satélite. E agora é só voltar. Está salvando ali, ó. Esperar um pouco, voltar novamente. Agora vamos fazer a busca de canais. Novamente aqui em satélite. A senha 00. Vamos fazer aqui a busca automática. Aqui do satélite C3, aperto o ok. Aqui você pode escolher todos os canais. Só os canais abertos. Ok. Eu vou colocar só os canais abertos para ir mais rápido. Tipo de canal. Só os canais, só as rádios. Vou colocar todos aqui também. E aperta o ok. E agora é só aguardar a busca cega dos canais aqui do satélite Star1 C3. Aí já começou a busca. A busca é um pouco demorada. Vou dar uma pausada no vídeo para não ficar muito longo o vídeo. Aqui ele já fez a busca das TPs. Agora ele vai fazer a busca dos canais. As TPs ele faz a busca primeiro com as numerações aí. Chegou a 100%. Agora vai fazer a busca dos canais. A busca dos canais é um pouco mais rápido. Daí os canais do Star1 C3. Muitos canais em HD do C3. Aqui do Media Box Century Smart C5. Está aí finalizando a busca cega do satélite Star1 C3. Ok, 54 canais de TV. O satélite C3 tem uma quantidade muito grande de canais. E aí está os canais já do C3. Já configurado. Muitos canais em HD. Vou dar uma zapeada mais ou menos aqui. Só para vocês verem. Ok. Então esta é a forma de adicionar o satélite. E fazer a busca dos canais. No Media Box. Da Century. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o seu joinha aí. Se inscreva no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho aí. Para não perder nenhum vídeo. E não esquece de ativar o sininho aí.